Vamos a repórter Aline Aragão, Aline, Aline Aragão com informações sobre o Maio Amarelo. Aline, o que é o Maio Amarelo? Nós vamos saber exatamente agora com você, Aline. Olá, Fábio. Pois é, daqui a pouquinho será lançada a campanha Maio Amarelo 2018. Você perguntou o que é, mas eu vou deixar para o Jorge Luiz, que é o coordenador de trânsito da SMTT, explicar melhor para a gente. É uma campanha de conscientização que visa alertar as pessoas, porque quanto mais atenção, mais acidentes podem ser prevenidos. Bom dia. Como nós sabemos, os acidentes acontecem, na sua grande maioria, por falta de controle e educação do motorista no trânsito, nas vias. Por isso, na década mundial da segurança para o trânsito, de 2011 até 2020, lançado pela OMS, que acontecem em 2010. Foi instituído no mês de maio, o primeiro mês de maio foi no ano de 2011. E de lá para cá, todos os anos, há esse movimento de ações conjuntas com os órgãos federativos, também com a sociedade civil, todo mundo engajado para nós diminuirmos o número de acidentes no estado do Brasil, no estado de Sergipe, no Brasil e também no mundo. Olha, Fábio, os números são assustadores. Não se surpreendam, o que eu vou falar agora. Só este ano, em Aracaju, foram registrados mais de mil acidentes de trânsito. Só em Aracaju. Não é Sergipe, não. É Aracaju. A gente está começando agora, dia 2 de maio, já foram registrados mais de mil acidentes e 14 mortes. 14 pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito. Os números vêm crescendo, né? De 2016 para cá. É, os números vêm crescendo. Em 2016, nós tivemos ao longo do ano 3.200 acidentes. Em 2017, 3.600 acidentes. E agora, no primeiro quadrimestre do ano, mesmo ainda sem estar completamente fechado no mês de abril, já registramos 1.097 acidentes com 15 óbitos. Então, nós sabemos que o trânsito é a quinta causa que mais mata pessoas em todo o mundo. É uma questão de nós controlarmos isso, porque realmente andar sem segurança no trânsito paga com a vida. Olha só, a campanha lançada hoje, de que forma acontece? Quais são as ações que serão realizadas a partir de hoje? Hoje, nós estamos junto ao DETRAN, nosso grande prascego nessa realização, junto com outros colaboradores como PRF, Guarda Municipal, SAMU, Polícia Militar, SESC, Senat e o SESI, o Instituto Luciano Filho. Nós estamos trabalhando todo mundo nesse convênio para nós podermos, assim, levar à sociedade uma coisa melhor, uma questão de trânsito, uma questão de segurança para esse controle dos acidentes no trânsito. Eu quero agradecer a sua participação. Eu estou rindo aqui, Fábio, porque começou a chover. Vamos sair correndo, vamos deixar ele aí. Tchau, viu, meu filho? Está chovendo. Ok, muito bem. Começa a chover agora, eu conheço bem esse cenário, né? Então, está começando hoje o Maio Amarelo. Brincadeiras à parte, mas é uma campanha muito séria, que é uma campanha de prevenção a acidentes e mortes no trânsito. Nós sabemos a quantidade de pessoas que têm morrido no trânsito, seja nas cidades, seja nas rodovias estaduais e federais. Então, a partir de hoje, começa a campanha Maio Amarelo, que é a campanha de conscientização para você que é motorista, para você que dirige. Nosso querido Scubi já está ali devidamente, né, Scubi? Scubi oculta.